Obrigado você na sua equipe, meu caro, obrigado aos camaradas, obrigado aos patrocinadores Parabéns, Ricardo, nosso presidente, toda a equipe que faz parte do sucesso desta festa maravilhosa Graças a Deus, 10 anos da Escoa Soga, tudo pronto Do jeito que a gente gosta, vamos continuar Ele é o Piscimpeão aqui em 2011, finalizando em Colorado Ele tá pronto pra anunciar a boiada, vai lá G4A Muito obrigado a vocês, os caros e amores, vai abrir a porteira e mandar pra bola Lançando o G1, o G1, o G1 É do Corrupto do Paulo, o Emílio na contramão, puxando o Mori, levantou pra bola Vai levar em cima da pinta, Paulo, o Emílio, na bola O representante Sabaldia comemora a vibra, faz uma boa passada Ele já foi vice-campeão dentro dessa arena Vem em busca do título, não deu brecha Cobriu, centradinho, colocado, vai ser avaliado, aguardando a nota Conta do Calvão, 84 pontos O Léo Júnior, Brasil Urgente, TV Maringá, Bandir Quem sabe o que é melhor pra mim Alô, Guia, rouba agora Quem sente falta de você Jovem de bebê Jovem de Júlio, grita com a Jé Mota Boa, bateu pra fora, vai embora No favorito do Paulo, emílio, bateu pra trás Volta, agora no breve, desde o braço Volta, moleque, volta, moleque Dominou, agentou o corpo, olha aí Passou! Quem gostou, mãozinha pra cima! É o João Cristiano, campeão da Liga Nacional de Rodeio em Barretos Campeão dos importantíssimos rodeios por todo o Brasil Final de semana passada, saiu de dentro da arena Com 10 mil reais na Guaiaca Foi o campeão de um dos grandes rodeios do Brasil Sabe muito bem usar o artifício de joelho Braço livre atrás do capacete Foi avaliado Completa a viagem Borlino, Weston, Rostedins Informam a nota 85.75 Tá prontinho, vai lançar Tá pronto com ele, com a time da SEGA de campeões Reina Luz, Gustavo Cozinho, bem bendito Põe no chão da Xuxa, tudo no palmeiro Hortão da Tanca, pra ele lançar No moeda No moeda O melhor pro clã do Luz, Gustavo Cozinho, agarrou Põe o tromba, toma o mundo, não volta, bota, joga o braço, não dá pra parar Abriu o pé, mano, botando o seu jogador Legal, desamarrando, pulando fora Ei, baby Almir, Cambra Ele comemora, sabe que fez uma ótima passada A voz do Cambra funciona como um GPS Gruda, joga o braço, aproveita enquanto tiver bom esporê Essas são as estrelas da CR Não dando brecha, braço livre atrás do capacete Um bom jogo de joelho Uma ótima apresentação Vale muito suportar os oito segundos da primeira noite Escolha de tonos na disputa final Aguardando os números Nota do Calvão, 87.7 85 A voz do Cambra, 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 a voz do Cambra É o carro da conta, pula fora de lá, pode aplaudir ele e estourar! Ele é sempre na frente do touro, quando o touro entrar girando ele antecipa um movimento, dá uma aula como se monta em touro, parece ser fácil ver essas estrelas da CR, suportando os demorados 8 segundos agora. O touro vai ameaçar, ele antecipa, bom movimento, sempre na frente do touro, bom jogo de joelho, dá uma aula, desfila, passeia, vai ser avaliado agora. Dando os números, 87.75! Se inscreve, sem seguir! Vamos no Sepacola de Assis, Chato Brilhão do Paraná! Tá pronto no touro do Panamá, todo da companhia do Paulo Emílio, jogando 13 motos, um automóvel, um campeão em Rondon, um campeão em Formosa, um campeão em Cascavel, Palestina, Vivas do Bilbao, do Piratiringa também, campeão Brasil no Rio do Sul, tá lá! A Grêmio Lastoga tem porteira pra ele, abriu porteira, mandou André Escopar, o Sepacol do Panamá, no alto, bem-vindo do Panamá, afirmou! Ponto no braço, levando o legal, apresentando o chão, vem a bolsa, pula fora! Leve a missa aí! É o touro do Panamá que encontra um bicho do Paraná, André Escopar, o Sepacol, montando demais, o touro é de genética, parado, tentando puxar ele pra frente, ele com o jogo de joelho, braço livre atrás do capacete, completa a viagem, um touro com um pique no índice de parada, boa Sepacol, não deu brecha, completou a viagem, a maior da noite até o momento, hoje, 38 pontos! A nova produção!